Salve galerinha do YouTube e bem-vindos no nosso canal, vamos continuar aqui o nosso Space Invaders, a gente deixou assim né, fizemos algumas coisas a mais no tutorialzinho passado, atingindo aí os invasores, nossos tiros, agora a gente colocou velocidade né, conforme você vai destruindo os invasores, a velocidade vai aumentando, ok? Igual na versão do Atari. Apenasinha, tudo funcionando, batendo na direita, descendo, indo para a esquerda, joia joia, é isso aí, tem bastante coisa para fazer ainda né, para a gente terminar o joguinho, então vamos continuar. Bom, agora a gente vai fazer um reset, para poder iniciar o jogo, toda vez que você jogar e perder, vai começar de novo né, então o reset vai zerar as variáveis, eu vou enviar um parâmetro booleano aqui, para verificar se está no começo do jogo, ou se você passou de fase, belezinha? Vamos começar aqui com as posições iniciais do jogo, quando você começa, a direção com 1 né, tem que escolher um lado, nosso multiplicador igual a 1, a gente não está usando ainda, mas já vamos fazer, a velocidade do inimigo, 45, quando você destrói a velocidade começa a aumentar né, então a gente volta do jeito que estava, o número de inimigos vai voltar a ser 35, vamos posicionar todos os invasores como eles estavam antes né, então vou pegar o laço fora aqui, só vou atribuir agora cada um dos parâmetros, o x vai ser o i vezes 110, mais 120, vou empurrar ali um pouquinho para a esquerda, a altura dele eu vou mandar ele lá para cima né, em menos 500, belezinha? Vou passar o hit deles todos para falso, eles não estão mais abatidos né, estão vivos agora, e vamos aqui fazer o mesmo para os tiros, quanto o i for menor que 3, são só 3 tiros, a gente vai esconder eles, a posição x deles vai ser igual a menos 100, belezinha? Vamos utilizar aqui o nosso mod, nosso boleano, para verificar se é a primeira vez né, se é game over, ou se você passou de fase, se caso for 1, quer dizer que é game over né, vai começar do 0, então a gente vai zerar os pontos também, vamos zerar os mísseis, as vidas vão começar com 2 novamente, vamos posicionar a nossa nave no meio do jogo né, da tela, 490 mais ou menos, e vamos limpar a tela né, para apagar os resquícios aí, utilizando o window.clear, utilizar a cor preta aqui, beleza? vamos exibir aqui no window display, joia, está pronta aí a nossa função de reset, ah sim, tem mais alguns parâmetros aqui, que vão servir para os 2 casos, o hit da nossa nave vai passar a ser falso, ela não está mais destruída, e por enquanto é isso aí, belezinha? vamos chamar a função de reset aqui, do main, antes de começar o jogo, vou enviar o 1, porque é a primeira vez né, ou pode ser true também, beleza? vamos fazer um teste para ver, não vai mudar muita coisa, porque o começo já era assim né, os invasores descendo, e se movimentando aí, beleza? todos os itens escondidos, assim que é o certo, ah sim, agora a gente vai fazer, os tiros dos invasores, vamos fazer eles atirar né, então vamos lá, a gente já tem o tiro, só falta fazer o sistema, eu vou criar, uma variável para sortear aqui, vai fazer um sorteio de 0 até 10 né, na verdade aqui é de 0 até 9 né, porque o 0 também conta, então são 10 posições, então aqui dentro do laço for, o i, eu vou contar ele até 2, para a gente controlar nossos dois tiros, os dois tiros dos invasores, a posição y dele, se ela for menor, que a saída da tela né, vou criar essa variável aqui, ou seja, o tiro não saiu da tela, deixa eu colocar aqui com, 670, vai parar bem escondida né, no painel, então quer dizer, se ela não está escondida, então ela tem que descer, o nosso tiro tem que descer, posição y dele, mais igual a 5, que é a velocidade que o tiro desce, belezinha, deixa eu comentar aqui, tiro dos invasores, embaixo eu vou exibir com o show, os dois tiros né, enviando o window como parâmetro, aqui, que aponta para y né, bom, agora a gente vai dentro do last for, onde estão os invasores, a gente vai, gerenciar aí esses tiros, eles estão inicialmente escondidos, então vamos, exibir o que é sorteado, sorteando tiros invasores, eu vou fazer primeiro, que verifica, se a nave está embaixo do invasor, quando a nave passar por baixo do invasor, a posição x dela vai ser igual, a posição x do invasor, e eu também vou verificar, se ele está escondido né, se ele é maior que o old screen, que é a saída da tela, se aconteceu, se o tiro está escondido, então eu vou poder atirar, eu vou simplesmente, passar a posição do tiro, para a posição do invasor, em que a nave passou por baixo, vou colocar aqui, a metade do corpo dele né, para o tiro sair bem no meio, senão vai ficar estranho, w dividido por 2, vou fazer o mesmo, para a posição y, ok, aqui não precisa ser no meio, então o tiro vai subir, vai ficar no mesmo nível do invasor, e vai começar a descer né, que é a rotina dele, vamos testar para ver, belezinha, aqui a gente vai ver um problema já né, olha o tiro saindo, está na mesma linha do invasor, o probleminha é justamente esse, o tiro, como o laço for conta, de zero, até o máximo, os invasores vão começar a atirar, de cima para baixo né, desde o primeiro, e eu não quero, eu quero começar a atirar, do último, beleza, para resolver isso é bem simples, a gente vem aqui, e inverte a contagem do j, ele começa pelo máximo, que é 4, menor que 5, e ele vai, até o zero, ele vai contar o contrário, como está, 4, 3, 2, 1, 0, beleza, o j, menos menos, é só isso, vamos testar para ver, belezinha, agora é o invasor de baixo, que atira, joia simples simples né, beleza, bom, agora a gente vai fazer, os tiros sorteados, isso aqui é os que, detectam né, a passagem, é só copiar, porque é praticamente, o mesmo código, aqui eu vou verificar, o sorteio, se ele for igual ao i, que é o que está contando né, o i é igual a 7, então, a gente vai contar até 9, ele vai ignorar, dois valores aí, agora a gente vai trocar, o tiro zero, pelo tiro 1 né, o tiro zero, já está configurado, aqui é o 1 agora, e o resto é tudo igual, vão atirar, através de sorteios, vamos testar para a gente ver, então, a gente vai ter, dois tipos de tiro, o por detecção, e o por sorteio, ó, já está atirando, e não é detectável né, também está funcionando, o sisteminha, de atirar, sempre pelo último, mesmo que eu destrua, os invasores aqui, ele vai continuar atirando, pelos que estão, por último, beleza, às vezes falha um ou outro aí, porque o loss for, vai começar a contar, na hora errada né, mas é difícil acontecer, joinha, beleza, vamos continuar aqui, agora a gente vai fazer, a explosão, toda vez que você, destruir um inimigo, a gente vai colocar, o sprite da explosão lá, vou transformar ela, em objeto, deixa eu pegar, as posições aqui, dimensões né, o pessoal já está crack aí, ela está bem aqui, o pessoal em casa, desenha melhor, essa aqui, é só um quebra galha, vou colocar em 115, zero, deixa eu arrumar aqui, 100 por 100, o x, o y, o tamanho vai ser, de 50 por 48, e vai ser a mesma imagem né, itens, .png, beleza, bom, e como a gente vai fazer, esse sistema, aqui, dentro do loss for né, atingindo os invasores, toda vez que eu atingir um, eu vou estar, exibindo a explosão, vou, posicionar, a explosão, posição x e y, a mesma posição x e y, do invasor que foi destruído, vou colocar um tempo, para poder a imagem, ficar sendo exibida, vou colocar 10 milissegundos aqui, deixa eu criar essa variável aqui, time da explosão né, começando ali com zero, e passei daqui para 10, quando atingiu, aqui embaixo, eu vou criar o sisteminha, do tempo da explosão né, o tempo que ela vai ficar sendo exibida, enquanto o time sprite, for verdadeiro, ele não for zero, eu vou estar, exibindo com o show, daí eu vou fazer, ele contar o contrário, ele começa com 10, 9, 8, 7, quando der zero, a explosão vai sumir, beleza, vamos testar, para ver se funciona, vamos lá em, joia, joia, deu 10 milissegundos, ela desaparece, o pessoal pode colocar, o valor a gosto aí, ou trocar os desenhos, da explosão, fazer alguns, o que quiser aqui, é só um exemplo né, joia, é isso aí galera, fazendo bastante coisa, quem gostou, dá um like, se esqueçam, de se inscrever aí no canal, e a gente vai continuar, no próximo tutorial, a gente vai colocar sons, e vamos continuar aí né, tem bastante coisa, para fazer ainda, ah, os pontos ali, estão contando, é isso aí, e aí, e aí, e aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri